O Natal é uma época cheia de símbolos. Papai Noel, renas, árvores e presentes são só alguns dos mais citados pelos que esperam a época. Mas, muitas vezes, esquecemos do que originou a data, o nascimento de Jesus Cristo. Desde a década de 70, a campanha Põe a Cristo no Seu Natal, organizada por Maria Zumbira Mariano da Rocha, tem o intuito de promover a construção de presépios e o verdadeiro espírito do Natal. O Museu Educacional Gama Dessa recebeu uma cerimônia para relembrar o histórico da família Mariano da Rocha e entregar certificados aos que participaram da campanha. A museóloga Maria Isabel Mariano da Rocha, filha do fundador da universidade, comentou a importância da campanha para a família. É o significado do Natal, o nascimento do menino Jesus. Isso que a Maria Zumbira Dias Mariano da Rocha sempre quis, né? Então, ela começou com exposições de presépios em Madonas, como eu falei. Depois, ela foi pedindo para as lojas fazerem presépio, para darem um significado para o participante, né? O principal, que é o menino Jesus. E eu fiquei muito feliz, que apesar hoje de ser um dia, uma manhã escaldante, né? Está todo mundo aqui, está a universidade, está o reitor, está o vice, está a comunidade, os participantes. A Universidade Federal de Santa Maria deve tudo a essa família que tem no professor José Mariano da Rocha, o grande expoente e a grande figura, o grande cidadão santamariense, gaúcho, brasileiro. Por tudo que fez, pelo seu espírito inovador, pela sua capacidade e a sua visão de futuro da região e do país, por ter ousado, a seu tempo, criar uma instituição no interior do país numa atitude de sensibilização das autoridades federais, Eu diria que inédita, né? De criar uma universidade pública federal no interior do país. Logo após a entrega dos certificados, um coquetel com apresentação de músicos promoveu a confraternização dos presentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto